a esse lugar, porque é tão bom quando nós, aleluia, conhecemos pessoas de Deus e aleluia, nós ficamos alegres. Quem está alegre? Querida, eu queria que você, nessa noite, abrisse comigo a sua Bíblia em 2ª Reis, capítulo 4, aleluia, versículo 1º 2ª Reis, capítulo 4, versículo 1º Aleluia Amém, irmãos? Diz assim a palavra Eu, uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Porém, veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer Diz-me o que tu tens em casa E ela disse Tua serva Não tem nada em casa Senão uma botija De azeite Então disse ele Vai Pede emprestado Aleluia De todos os teus vizinhos Vazias, vazias Não Pongas Então entra e fecha a porta Atrás de ti E teus filhos Então deita o azeite Em todas aquelas Vazilhas E põe a parte que estiver cheia Aleluia Glória Querido, o que me chama a atenção nessa passagem É que agora Essa mulher, ela vai até Aleluia Profeta Eliseu E ela vai dizer A senhora Aleluia O teu servo Ele veio Aparecer E eu fiquei com dívidas Conjecturando O que me chama a atenção Que ela vai dizer Olha Ele era Teu servo Ou seja Ela vai dizer agora Que ele tinha Participação No reino de Deus Ele agora Tinha algo Diante de Deus Porque ele era Servo Agora Aleluia O profeta Eliseu Ele vai olhar Agora A breve um E vai dizer Mulher Mulher O que irei eu te fazer Por ti Declara-me O que tu tem Ela vai dizer Olha Tua serva Ponto Ela vai dizer pra ele Eu também sou serva Estou passando pela perna Mas também sou serva Mas também sou serva O que ele chama a atenção Dessa palavra O missionário Lembro eu É que servo E quando é servo Ele não sai da condição A verdade é a verdade A verdade é a morte Que a morte Basta na tua casa Cego que recebo A vida que não tem A nada Ele vai dizer Eu sou servo E tô aqui Eu sou servo Estou esperando Eu sou servo Pela perseguição Pela perseguição Qual é o que Deus Tive servido ele, meu adorado, Deus vai enviar profeta Ele seu apeloçado, me vai desprender Pega o ar, pega a espada, pega a espada, pega o que é do céu O vareu aqui nessa noite, pegou na tua parte Ele se torna a l Ferrari, entra na tua parte Ele se torna a traga, pega a espada, pega o ar basic Ele se torna a explicar, pegou na tua parte Eu não sou que o sol seja pão na tua parte